Você tem observado que as madrugadas em picos estão mais frias, literalmente baixas temperaturas. Rapaz, lá em casa mesmo, não estou usando. A central de ar-condicionado tem uns 4 meses, ventilador também nas últimas semanas estou dispensando e dois edredons não estão sendo suficientes para conseguir me proteger do frio. Rapaz, é frio demais e essas baixas temperaturas não estão sendo registradas apenas em picos. Tem cidade no sul do Piauí que registrou pouco mais de 12 graus. Você imagine, para quem é acostumado com 39, 38, 40 graus, aquele calorão, boa parte do ano, de repente pega 12 graus na madrugada. Detalhes sobre esse assunto, quem traz para a gente ao vivo é a equipe de reportagem do Carmo Neto, que nesse momento não está no... não é Carmo, não está curtindo 12 graus, está aqui debaixo do sol forte de picos, mas vai trazer para a gente essas informações. Carmo, olá mais uma vez. Oi, Clebson, muito bom dia para você. Mais uma vez, bom dia a todos que estão assistindo o Jornal de Picos. Nesse momento, aqui na capital do Mel, fazem 31 graus Celsius, um sol escaldante, mas durante a madrugada o clima tem sido diferente, isso tem sido percebido em diversos municípios, inclusive aqui. Prova disso é que lá no município de Corrente, hoje, foram registrados 12,9 graus Celsius durante a madrugada, o que foi considerada a menor temperatura registrada no Piauí. Durante o final de semana, essas condições climáticas de temperaturas baixas, mais amenas durante as madrugadas, foram observadas em diversos municípios do nosso estado. Já as umidades, as taxas de umidade relativa do ar, tanto na região sudeste quanto sudoeste do Piauí, permanecem baixas e se mantiveram durante esse fim de semana na casa dos 30% a 20%. E olha, de acordo com meteorologistas, fatores como fortes ventanias podem explicar essas baixas temperaturas, essas temperaturas mais amenas registradas durante as noites e madrugadas piauienses. De acordo com especialistas, como meteorologistas, fortes rajadas de ventos têm sido registradas no nosso estado. Faixas rajadas acima de 50 km por hora foram observadas nos municípios de Bom Jesus do Piauí, aqui em Picos, em Paulistana e em Alvorada do Gurguei. A gente vai ouvir agora a climatologista e coordenadora da sala de monitoramento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a climatologista Sara Cardoso, que trouxe mais detalhes sobre esse panorama climático, sobre essas baixas temperaturas registradas no Piauí. Vamos acompanhar. Primeiro que explica que nós estamos no hemisfério sul, no inverno, então é normal. Até os primeiros dez dias de agosto nós observarmos essas temperaturas bem baixas. Vou citar alguns exemplos. Corrente do Piauí ficou com 12,9, Santa Filomena 13,1, Picos, por exemplo, ficou com 17,5 e Oeiras 15,6, por exemplo. Outra condição que é normal para a época, que a gente chama atenção e que, inclusive, nós temos aí um boletim especial falando disso, são as alterações dos ventos, que para o final de semana se cumpriram. Nós temos o informativo, que é válido até o dia 16, onde nós vamos reformulá-lo. E nele havia a informação de que nós teríamos aí alterações dos ventos bem importantes. Então isso faz parte. Tem um sistema, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, que aumenta a velocidade desses ventos e traz essas condições de rajadas alteradas, que vão variar aí entre 40 e 60 km por hora. E os ventos estão fortes mesmo, tão fortes que no município de Santo Inácio do Piauí, distante 100 km, aqui de Picos, na manhã do último sábado, os fortes ventos derrubaram a estrutura de uma quadra de um ginásio poliesportivo que fica localizado lá na cidade. De acordo com moradores, a estrutura veio abaixo rapidamente, em poucos segundos, por conta da forte ventania. Além das paredes da quadra, as paredes de um colégio que fica ao lado desse ginásio também foram derrubadas por conta do vento. E olha, essa previsão de fortes ventanias também já havia sido alertada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que divulgou um alerta de Vendaval para 155 cidades com a possibilidade de ventos que deveriam variar entre 40 a 60 km. E no momento em que essa estrutura veio abaixo por conta dos ventos, alguns populares lá de Santo Inácio do Piauí estavam passando pelo momento e registraram esse momento em vídeos que rapidamente também circularam em grupos de mensagens nas redes sociais. Nós vamos assistir agora alguns desses vídeos. E olha, apesar do susto que é um muro ser derrubado por conta de um vento forte, felizmente, ninguém se feriu nesse incidente lá em Santo Inácio do Piauí. Eu volto com você, Clebson.